E hoje a gente vai fazer o teste de consumo da B125i 2018, certo? Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje é quarta-feira, né? Segunda-feira eu não gravei nada. Ontem eu não gravei nada também, tá ligado? Porque, mano, tava chovendo pra caramba aqui na minha cidade aqui. Ontem, segunda e ontem choveu o dia inteiro, mano. Dia inteiro mesmo. Aí hoje que foi abrir um solzinho até aí, ó. Tempo bom, né? Eu vim gravar pra vocês, certo? Falei pra vocês que eu ia iniciar os treinos na academia segunda-feira, né? Mas infelizmente não deu, mano. Não deu, infelizmente não deu. Não tinha condições. Tava chovendo muito. Eu vim gravar. Eu nem ia gravar hoje, né? Eu ia gravar amanhã só. Mas eu vim gravar agora pra vocês. Ajuda pra vocês que amanhã eu já vou dar início aos meus treinos, né? Na academia. Vou acordar cedo, amanhã umas seis e pouca. Amanhã eu vou acordar. Vou me levantar, do certinho. Vou passar na casa do meu colega, pegar ele que vai treinar comigo lá. Então, pô, eu tava precisando de uma amizade, uma parceria boa pra treinar. Pra ter a motivação e também pra poder trazer um conteúdo pra vocês, né? Porque na academia você sacar da câmera e começar a gravar, o pessoal fica tudo olhando. Então é foda, né? Assim já vai, o pessoal vai tá olhando, mas pelo menos já vai ter uma motivação. Vai treinar e tudo pá. Já era, tá ligado? Então, mano. Se preparei que tá vindo muito conteúdo legal pra vocês. Muita coisa bacana, inovadora aí pra vocês, tá ligado? Eu sei que na internet tem vários conteúdos desse tipo aí, né? De academia e tudo mais. Mas eu vou tentar tá trazendo, sim, um conteúdo diferenciado dos outros. Certo, rapaziada? Então, só curte o vídeo aí. Tô com uma baita espinha aqui, mano. Se liga o tamanho da espinha do bagulho aqui, olha aí. Cê é louco, Pereira. Valeu isso aí, rapaziada. Semana que vem, provavelmente eu vou começar a compra da minha dieta também. Tava vendo já ali um filé de peito de frango desfiado. O bagulho tá cara pra porra, tio. Vamos fazer, né? Tem que fazer a dieta, tem que manter a dieta e ver se vem o shapezinho, né, mano? E aí, cê rapaziada? Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Se tá gostando, já vai deixando o like, se inscreve no canal. É nóis, tá ligado? É o piquei. É nóis. Valeu, rapaziada. Até amanhã. Fui. Bom dia, bom dia, rapaziada. Acabei de acordar aqui agora. Nós estamos 6h20 da manhã, certo? Pra quem não sabe o que eu trabalho, eu vou pegar às 10h40 da manhã. Só que eu vou comer cedo porque eu vou começar a treinar, certo? Então eu comprei um suco aqui. Então se cedo é bom, sabe, tomar de manhã cedo. Como se fosse uma vitamina, sabe? Eu vou botar na minha capiteleira que eu tenho aqui. Ó, essa capiteleira que eu tenho aqui. Eu comprei uma capiteleirazinha, papo. Tem escrito certinho, sabe? Eu acho que eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. E o suco é isso aqui, ó. Do bem. Eu tava lendo a informação nutricional. Ele tem 12, 17g de carboidrato. Então, deve ser bom, sabe? Pra de manhã cedo, assim. Pode ser tomar, não sei o que... Assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo tomar café de manhã cedo, sabe? Comer, alguma coisa do tipo assim. Então, eu acabei comprando esse suco aqui. Pra poder tomar de manhã cedo, sabe? Eu vou tomar só aracademia. Porque eu tô no bussal, o cara é meu. E ele vai me apoiar uma creatina pra tomar de manhã cedo. Aí diz que é bom. Depois, conforme eu vou treinando, eu vou tomando esse suco aqui. Bom, rapaziada. Acabei de chegar em casa do treino, né? Já faz já um 20 minutinhos, uma meia hora, mais ou menos, que eu cheguei do treino. Agora são 10 e 4 da manhã, né? Daqui uns 20 minutinhos, mais ou menos, eu tô indo pro serviço já, certo? Então, é bem corrida, né? E eu acabei que não gravando nada pra vocês lá, né? Por conta que isso, né? Treinar lá e tal. E também não foi nada de importante, porque nos primeiros meses, é só tipo a reabilitação mesmo de novo, né? Porque eu já treinei alguns meses atrás, só que eu parei. Eu treinei um mês e parei, certo? Daí agora eu vou voltar a treinar de novo. Agora só, tipo, a reabilitação, tipo, a gente faz um treino geral, assim, sabe? Durante o mês e depois a gente começa, vai dar um cadastro lá, uma folhinha, nosso cronograma de treino, sabe? Eu tô treinando 3 vezes na semana. A partir de segunda-feira, digamos, eu vou pagar a mesma academia e eu vou começar, né? Hoje, amanhã e sexta, eu vou treinar de graça, sim, praticamente, porque eu paguei o último mês. Eu paguei o último mês e não treinei os últimos 3 dias. Aí ele fez esse esquema pra mim treinar esses 3 dias agora pra compensar, entendeu? Desce o que eu tinha pagado a outra vez. Então, a partir de segunda-feira já começa o treino de verdade mesmo, sim. E eu vou tentar gravar pra vocês alguma coisa amanhã ou sexta, não sei. E é isso aí, rapaziada. Pode querer, espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí. Eu sei que às vezes fica, tipo, meio chato e tal, mas eu tento gravar, mano. Eu tento gravar o meu dia-a-dia, né? Minha rotina, certo? Acabei de tomar um cafezinho ali, tipo, um cafezinho pós-treino bem palha mesmo. Tipo, pão doce, queijo, margarina e mortadela, tá ligado? Então, não é um pós-treino bom, né? Mas, depois a gente vai indo. Eu tava vindo pra comprar, tipo, coisas assim pra fazer a dieta, mas, cara, tá caro as coisas, tá caro. Então, acho que não vai dar pra fazer uma dieta por enquanto, certo? Arturamente, quem sabe a gente faz uma dieta aí, certo? Então, é nóis, rapaziada. Agora eu vou ligar a câmera aqui que eu vou lá trabalhar, certo? Mais tarde eu volto com vocês, pode crer? Então, é nóis, rapaziada. Tamo junto sempre, valeu. Salve, salve, rapaziada. Começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês, mano. Boa tarde pra vocês aí. Bom, agora são três e poucas da tarde, certo? Já, já, eu tô indo já pra Criciúma, certo? Hoje tem um curso meu lá. Mano, hoje vai ter um churrasquinho lá, tá ligado? Acabei de me arrumar aqui, ó. Se liga só no look do papito aqui, ó. Hã? Será que nós estamos bem? Ah, não sei, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada. Vou... Tô arrumando aqui as coisas aqui que eu vou tá levando uma cervejinha lá pra tomar, tá ligado? Ah, tá ligado, né, pai? Daquele jeitão, ó. Separei até um bagulete pra eu botar aqui dentro, tá ligado? Tem um negocinho de gelo lá pra me quebrar também. Então eu vou tá separando aqui agora. Eu não sou daqueles... Daqueles caras, tipo assim, de colher cerveja, sabe? É... Qualquer cerveja pra mim tá bom, sabe? Então eu comprei dessa aqui. Quer ver? Curte só. Comprei dessa aqui, ó. Não tô fazendo marca nem nada, né? Divulgação nem nada. Comprei dessa aqui, ó. Ó, dá proibida, certo? Não sei se isso é boa, não. Eu, pelo menos, acho boa, mano. Eu tomei e achei boa, sabe? É... Tem quem não goste, né? Pra mim, cerveja, é tudo igual, sabe? O que importa é beber e ficar bem louco, sabe? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou... Vou tá colocando aqui agora elas aqui dentro, tudo. Um... Tudo aqui certinho, certo? Pegar o ônibus pra ir pra lá, certo? 4h35, vou pegar o ônibus. Agora são 3h40, certo? Daqui uns 40 minutinhos já tô indo, certo? Eu botei um bagulete aqui pra gelar aqui na geladeira aqui, mano. Sabe aquela paradinha lá do suco que eu botei no vídeo aí pra vocês? Então eu botei congelar aqui, ó. Eu botei tipo uma barra de um tubo de gelo, certo? Eu vou quebrar aqui agora o gelo, botar aqui dentro e botar umas latinhas de cerveja ali pra mim tomar, certo? Eu não vou levar muito, porque sim, é, mas... Mas 4, 5 latinhas já tô bem louco, sabe? Eu tô bem fraco pra cerveja, certo? Faz pouco tempo que comecei a beber. Então eu vou levar bem pouco, umas 6, 7 latinhas só pra mim tomar lá mesmo. Tomando churrasquinho lá, comendo churrasquinho lá com os caras lá do curso, certo? Certo? Então hoje será a última vez mesmo que eu vou ver os caras lá hoje. A gente vai tá fazendo churrasquinho lá, certo? Aí a próxima semana eu não sei o que eu vou tá fazendo na minha folga, certo? Eu tô planejando aí de talvez começar um negócio pra mim próprio, certo? Mas não é nada definitivo ainda. Mas se eu for começar a fazer mesmo, daí eu vou tá divulgando aqui no canal. Certo, rapaziada? Divulgando meu trepo certinho, tudo pá. Vai vir coisa nova aí pro canal, só em breve. Só esperem, só aguardem que vai vir muita coisa nova pro canal. Muito conteúdo bacana pra vocês, certo? Verão tá vindo aí, vou tentar dar vários rolê aí com meus amigos aí, convidados pra dar rolê, certo? Quem quiser encostar aí também. Você que não me segue no Instagram, tá aparecendo aí na tela aí agora. Arroba Bruno Underline Luiz Borges. Segue aí, tamo junto, é nóis. Se quiser dar um rolê, mano. Você que é de Criciúma aí, ó. Quiser dar um rolê aí, quase toda semana eu tô em Criciúma, mano. Tá ligado? Se quiser rolar aí pra... Só pra trocar uma ideia aí, tá ligado? Não precisa nem nada demais. Só manda um direct lá e tamo junto, é nóis. Pode crer, rapaziada? Então agora eu vou arrumar aqui certinho o negocinho aqui, a térmicazinha com as cervejas tudo certinho ali e já já eu volto com vocês. Beleza, rapaziada? Então é nóis aí, tamo junto sempre. E obrigado por tá assistindo o vídeo aí, mano. É nóis, tamo junto, rapaziada. Bom, acabei de chegar aqui na parada, tá ligado? Agora é só esperar o bonde agora. Falta mais ou menos aí umas 20 minutos, 15, o onizinho, certo? O onizinho, daí eu vou descer lá em Criciúma lá no centro lá. Vou dar um rolêzinho lá pelo centro lá e tal. E tentar gravar alguma coisa pra vocês também lá. É nóis, agora é só esperar. Só guardar o onizinho agora. Faltam uns 10, 25, 15 pro onizinho. O onizinho daí eu já volto com vocês, beleza? É nóis. Ó. A paradinha tá ali, ó. Chega de cerveja dentro. É nóis, tamo junto. O vídeo já vem aqui em Criciúma. Já vi direto aqui pro Angelônia pra tomar aqui essa aí, monstro, né? Então, olha aí. Pra sair já um monstro, tô tomando. E partindo daqui, eu vou direto lá pro curso, certo? Vou dar um rolêzinho aqui pelo mercado mesmo, porque o Angelônia é bem grande. E vou direto lá pro curso, onde vai ter um churracinho. Então, o Mario, como eu já tinha falado pra vocês, beleza? Então, eu vou tomar aqui o meu açaizão monstro e que, mano, é muito bom mesmo. Pra quem quiser vir tomar aqui, é aqui no Angelônia de Criciúma, certo? Um mini calzone. Mano, pode vir aqui que é muito bom mesmo, sabe? Então, isso aí, eu vou vir tomar o meu açaizão aqui. O açaizão aqui. É um mini calzone de 9,50, né? Porque ele parece muito bom. Toda vez que eu vejo aqui pra cima, eu sempre pego ele, né? Então, se você vem aqui pro Angelônia e vim aqui em cima, pode vir aqui e comprar ele aqui, mano. É muito bom, certo? Meu amigo indicou ele pra mim e eu vi sim, tá ligado? Tá ligado? Pra mim, rapaz, eu vou pegar o meu açaizão monstro. Acabei de tirar uma foto pro meu Instagram. Coloquei lá no meu Stories. Ou se você não segue, segue lá. É arroba Bruno Underline Luiz Borges. Segue lá e acompanha lá que direto eu tô mostrando a história do meu dia a dia, certo? E é nóis, tamo junto. E só no Seisão. É nóis. Bom dia, rapaziada. Acabei de acordar aqui agora, tá ligado? Dez horas da manhã já. Da pouco eu tô indo pro trem, por já. Vim aqui atrás, que agora eu abri a casa, vem aqui atrás. Preciso de uma calça, mano, pra ir pro trem. Mano, eu vou falar pra vocês, mano. É calçadíssima, eu tenho bem pouca, ó. Acabei de pegar uma aqui agora, ó. Achei uma aqui agora. Vou pegar essa aqui mesmo. Ela tem um problema no fecho, tá ligado? No zíper. Mas vai assim mesmo, cara. Não sabia. Vai assim mesmo e já era assim. Pode crer, rapaziada. Hoje eu ia acordar cedo pra ir treinar, mas acabou que eu nem, tipo, acordei pra ir treinar lá, tá ligado? Tipo, sei lá. Na verdade, tipo assim, se eu quisesse acordar hoje pra ir treinar, eu poderia, tá ligado? Assim, porque assim, o que acontece? Eu tenho três dias a ver lá na academia, certo? Daí o professor fez pra mim. Pra mim, treinei ontem, daí hoje e amanhã sexta, né? Que daí, no caso, me afoga. Daí, no caso, hoje eu não quis ir, entendeu? Daí amanhã eu vou amanhã. Daí meu colega vai também, tá ligado? Aí eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês, entendeu? Que seja um clipzinho lá dentro da academia ou algo do tipo. Porque tá sendo difícil pra mim a faseada. Porque, tipo assim, eu sou, tipo, sei lá, mano. Eu sou muito tímido, entendeu? Assim, na vida real, no dia a dia, fora das câmeras, no off, digamos. Eu sou muito tímido, entendeu? Então pra mim é complicado tá gravando, tá ligado? É uma coisa nova pra mim, entendeu? Claro, é com o tempo, entendeu? É com o tempo. Até os youtubers grandes hoje em dia têm vergonha, entendeu? Por mais que eles estão acostumados hoje a todo dia tá gravando isso aí. Eles têm vergonha aí também, entendeu? Então isso vai... Isso eu sei que vai com o tempo, entendeu? Mas se Deus quiser, em breve a gente vai tá gravando nas ruas aí. Sem perder vergonha, nada. Sem ter vergonha, na verdade. É... Vou ter um cafezinho pra fazer ali agora, entendeu? Vou tomar um cafezinho, pá. E vou ir pro trampo. Pode ir, rapazada. Conforme o andar do dia, se for acontecendo alguma coisa. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Beleza, rapazada? Então, é nóis aí. Tamo junto sempre. Até depois do fim. Continua o seu vídeo aí. É nóis. Salve. Salve, rapaziada. Acabei de chegar no intervalo agora. E eu queria falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Que a dieta não vai dar pra fazer, mano. Não vai ter como fazer dieta, não. É difícil fazer dieta, mano. Aqui em casa, na minha família, pelo menos, é difícil fazer dieta, né? Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês agora o que eu vou comer, mano. E eu vou mostrar depois tudo o que eu comi mesmo de verdade, mano. E vocês vão entender o porquê que eu não engordo assim mesmo de verdade, sabe? Olha só. Curte só o... Olha só. Só curte. Olha o meu almoço, rapaziada. Olha o meu almoço, mano. Ó, vocês tão vendo isso, mano? Olha o tamanho disso aqui, velho. Mano, é surreal isso aqui, mano. Eu vou comer tudo isso aqui, brother. Eu vou comer tudo isso aqui, porque eu tô com uma fome do caramba. Eu não costumo tomar café de manhã, né? Então, por isso que chega agora 1h30 da tarde que eu solto do serviço. Acaba que eu tô com bastante fome, né? Então, eu acabo comendo tudo isso aí, velho. Então, depois disso aí, depois desse lanche, eu pego 3h30, né? Então, o meu café é lá pelas 5h30. Lá no serviço, né? Eu tenho 15 minutinhos pra café. Então, lá daí eu como lá pão com mortadela, essas coisas assim, sabe? Não é nada fit, sim. Mas, mano, eu quero dizer pra vocês que não vai dar pra fazer dieta, não, mano. Na minha família, o bagulho é louco. Quer ver minha avó mesmo, faz umas comidas mesmo. Olha, é difícil, é difícil. Mas assim, rapaziada. Só passando aqui pra mostrar pra vocês aqui a minha refeição de agora. Não é nada fit, né? Mas, acho que pra mim até é melhor, né? Essas comidas assim, tudo isso que eu como, no começo agora, é melhor pra mim. Que eu vou comendo, vou comendo, vou comendo e, né? E mandando tudo pra dentro e ganhando massa, certo? É, provavelmente semana que vem eu vou estar indo lá pra insar, lá pra poder comprar alguns alimentos lá e, né? BCAA, né? Que é um negócio lá que ajuda pra tirar as dores do músculo depois do pós-treino. Vou estar comprando algumas granolas, algumas cereais, algumas coisas pra gente estar fazendo batida de manhã pra ir antes pro treino, né? E assim vai. Pode tirar pra insar. Então agora, bora almoçar essa comida maravilhosa aqui. E tamo junto, rapaziada. Olha aí, ó. Partiu, rapaziada. Até mais. É nóis. Tamo junto. Bom, eu acho que vocês devem ter duvidado de mim que eu não comeria tudo isso, né? Mas, confesso que eu estou saciado já de comer. Eu vou mostrar pra vocês agora o que sobrou daquele pratão que eu mostrei pra vocês ali. Tá ligado? Curte só. Olha só. Olha. Não tem nada, mano. Quatrozão, ó. Vou botar na pia aqui agora. Já era. Vê se, aí depois eu não sei como é que eu não engordo, mano. Eu não sei, velho. Tomo tudo isso aí, tipo, se é, todos os almoços, é isso aí. Entendesse? Todos os almoços isso aí, minha mãe. Minha mãe já faz tudo aquele pratão monstro ali. Porque ela sabe que eu vou comer tudo aquilo aí, entendesse? Então eu não entendo como é que eu não, tipo, eu não engordo, entendesse? Por isso que eu tô, eu procurei a academia, né? Tô fazendo academia. Pra isso, pra ver se eu dou uma inchada assim, tá ligado? Fica um pouco mais grande, mano. Porque o negócio tá complicado, velho. Tá complicado mesmo. Tava tomando, comendo tudo aquilo ali e tomando esse suquinho aqui, ó. Não sei se é bom, né? Mas tava tomando esse suquinho aqui, ó. Do bem de uva. É bem bom até, né? Não sei se esse é bom pra mim, né? Pra saúde e tudo. Mas eu tava tomando. Eu comprei, é. Bem baratinho, 13 e pouco. Deixa aí, rapaziada. Agora eu vou descansar, vou assistir alguns vídeos ali. Minhas 13 e... 13 e meia eu vou pro serviço. Pode crer, rapaziada. Provavelmente amanhã. Amanhã de manhã eu volto com vocês. Eu vou gravar o treino lá nosso, lá na academia lá. E meu colega, vamos treinar lá. Eu vou gravar pra vocês um pouquinho lá, beleza? Vou tentar, pelo menos, né? Vamos ver. Eu quero perder a vergonha, certo, rapaziada? Fala, galera. Beleza? Bruno aqui na área aqui, certo? E hoje a gente vai fazer o teste de consumo da B-111. 25i 2018, certo? Aqui estamos com o painel dela. E eu vou fazer o teste de consumo de duas formas, né? Da forma que eu fiz a primeira vez, né? E a forma manual, certo? Então vamos ligar aqui o painel da B-111. Fizemos aqui que ela tem o total, né? 1.063 km. E aqui já piscou reserva, certo? Ó, aqui a gente tem o trip A, que é onde eu vou usar pra poder marcar a quilometragem dela. E o trip B é uma segunda opção pra, digamos assim, ó. Eu quero viajar pra algum lugar. Eu zero isso aqui e sei quantos quilômetros dá da minha casa até esse lugar, certo? Então o objetivo nosso aqui é fazer o quê? A B-111 está com 1.063 km, né? Então a gente vai iniciar com, ó, quilometragem, quilômetro dela, 1.063 km, certo? Então depois a gente vai dividir, a partir daqui, né? Quando bater reserva de novo que eu enchei o tanque, a gente vai dividir o total, o tanto que deu, né? A gente vai somar aqui, né? E ver quantos que deu. E o tanto que deu de quilometragem até bater reserva, a gente vai dividir pelo tanto que ela cabe no tanque dela. E aí a gente vai saber ao certo quantos quilômetros ela fez por litro, certo? Então aqui, 1.063 km é agora, né? O total. Então a gente vai usar agora o tripiá, né? E o que eu faço aqui? E pelo menos eu acho mais fácil esse modo aqui, porque é o modo mais fácil pra mim saber, certo? Deixa eu ver se é esse aqui, o 7. Ó, zerei ali, ó. Ó, tripiá zerado. Então, a partir de agora eu vou olhar a baceta aqui do lado do poço já, ó. Então eu vou andar, o quê? Acho que 10 metros, não vai gastar quase nada, certo? Então a partir de agora, depois que eu encher o tanque, vai começar a contar aqui quantos quilômetros eu vou fazer com o tanque cheio, certo? Então quando eu bater reserva aqui e começar a piscar de novo, eu pego, faço o tanto de quilômetros que tem aqui, dividido pelo tanto que cabe de combustível na moto, são 5 litros, certo? Então é isso aí, rapaziada. No próximo vídeo, quando ela bater reserva de novo, eu volto com vocês e faço a soma aqui manual e dessa aqui também, né? Do painel aqui eletrônico, certo? E vamos ver se vai dar alguma diferença ou não, certo rapaziada? Então é isso aí, bora ali abastecir a moto agora. Bora abastecir a moto ali agora. E aí, rapaziada, aí ó, 15 conto, encher o tanquezinho, ó, 15 conto, o tanquezinho tá cheio. Agora é só esperar aí, andar os pontos certos aí, pra usar, aí ó, 15 conto, 3 litros, 3,385, abastecido. O botinho é econômico bacana, mano, ó, pode crer, rapaziada. Então é mais, tamo com o tempo. E aí, rapaziada.